Bem-vindos às aulas de clarinete, nível avançado do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a terceira de quatro aulas que faremos para estudar a música Flamengo, do Bonfiglio de Oliveira. Lembrando, pessoal, que todos os vídeos do curso online estarão disponíveis no nosso site e eu vou colocar o link desse site na descrição do vídeo aqui de hoje, tá bom? Bom, para quem vem acompanhando as aulas aqui de clarinete, sabe muito bem que eu costumo dividir esse momento em três partes. Uma parte de aquecimento, uma parte de técnica e uma parte de repertório. Para cada uma dessas partes sempre tem um exercício, sempre tem um comentário um pouquinho diferente. Porém, hoje eu vou juntar as duas primeiras partes, a parte de aquecimento e a parte de técnica, eu vou transformar em um exercício só. Eu quero falar, em especial, sobre o ritmo machixe, que é o ritmo da música Flamengo que nós estamos trabalhando e quero transportar essa ideia rítmica para o nosso instrumento. Então esse tempinho vai ser para a gente entender e aprender como fazer isso. Se vocês pararem para pensar, todo o ritmo, em especial na música brasileira, ele tem ali uma característica básica que é o que faz a gente reconhecê-lo. Então se eu falar para você, pensa aí num baião, já vem automaticamente aquele ritmo de baião, a zabumba, o triângulo. Se eu falo, pensa aí num forró, já vem também, é um pouquinho diferente, aquela coisa por ser balançado, uma música um pouco mais balançada, lembra um pouco o baião, mas tem ali uma característica diferente. Se eu falo, pensa num frevo, já vem aquela ideia, a música é um pouco mais rápida, a ideia da caixa, da articulação da caixa. E nós vamos fazer a mesma coisa com o machixe. Não é um ritmo tão simples assim da gente já pegar, compreender e aplicar no instrumento. Mas vale a pena retomar aquela ideia que eu dei nas outras aulas, que é assistir um pouco o vídeo dos professores Rafael Toledo e Henrique Araújo, que ali eles explicam ritmicamente como funciona o machixe. Então nós vamos pegar aquela ideia, extrair dali uma célula rítmica, que eu costumo chamar, que é aquele pedacinho que caracteriza esse ritmo que a gente está estudando, extrair dali e aplicar no clarinete. Para que eu quero fazer isso? Para tentar aproximar cada vez mais daquele estilo que você está tocando, e tentar desenvolver um pouco mais da linguagem. Então é isso que nós vamos fazer agora nesse momento. E para isso eu vou pegar aqui, trazer para a gente algumas questões técnicas. Então a gente vai ter um andamento lento, vamos pensar num andamento bem lento, como se fosse uma coisa fácil de compreender, que a gente possa pensar e tocar com bastante calma e bastante foco. E aí eu vou lá na ideia do pandeiro, que o pandeiro está fazendo, ou o cavaquinho, e vou tentar extrair ali aquela ideia, aquele esqueminha, aquela célula rítmica do machixe. Então se você ouvir bem, dentro desse andamento, tem uma característica muito forte, que é essa daqui. Eu vou dividir o tempo em semicolcheias. Então eu vou pensar, tem quatro semicolcheias a cada tempo, que é a menor subdivisão que eu vou usar. Então eu tenho isso daqui. Se eu pensar numa xixe, ele tem uma articulação bem, uma acentuação bem clara, que é essa daqui. Então eu vou pegar essa ideia e tentar aplicar no clarinete de uma forma percussiva. Então a melhor maneira, eu acho, e que vai funcionar bastante, é a gente escolher uma nota apenas, inicialmente, e tentar fazer isso daí. E tentar descobrir aí como vai funcionar esse ritmo no instrumento. Então eu vou sugerir da gente pegar a nota lá, essa nota lá grave aqui. Primeiro, tocar lá em semicolcheias. Eu vou pegar aqui o metrônomo, para dar uma ideia do andamento, para a gente fazer certinho. Então pensa na semicolcheia primeiro, experimenta, vê como que é essa semicolcheia dentro desse tempo. Vamos fazer isso aqui. E é bem importante a gente estar relaxado dentro dessa divisão. Então é legal fazer, entender, fazer com calma, com o metrônomo que ajuda muito, ter a precisão ali da divisão do tempo. E agora nessas semicolcheias, nós vamos colocar os acentos, para caracterizar o ritmo machixe. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o primeiro experimento. Vamos ver no que vai dar. Um, dois. Um, dois. Então aí começa a aparecer o ritmo. O que eu fiz? Eu acentuei os lugares importantes, e as notas que não são acentuadas, eu tirei completamente o som. É claro que você pode deixar ela soar, a nível de exercício, mas eu faço aquele efeito que fica só, a articulação apenas com o ar, sem som, né? Fica um... Ok? Então aí para poder trazer essa ideia do machixe aqui para o instrumento. E o exercício então que eu quero passar para vocês, é fazer exatamente essa articulação, porém agora dentro da escala de Lá maior. Então para cada notinha, a gente vai usar esse padrão rítmico. Vamos tentar? Ficaria mais ou menos assim. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então essa é a primeira ideia E não sei se vocês perceberam Que é bem difícil manter o andamento A vontade que dá quando a gente acentua Principalmente a quarta semicocheia Ou a segunda semicocheia É jogar o andamento pra frente Então a gente tem que tomar muito cuidado Pra puxar isso pra trás O metrônomo ajuda muito Porque você coloca, você sente que foi um pouquinho mais Você volta, sentiu que tá um pouco pra trás Vai pra frente Então até isso aí ficar à vontade Obviamente num regional Tocando com um violonista, um percussionista Fica mais fácil da gente ali Se entrosar Mas é muito importante fazer sozinho também Pra poder saber aonde que a gente tá cometendo Aqueles errinhos Legal Essa é a primeira ideia de um exercício Agora eu quero passar pra vocês Aqui da turma avançada Que é tocar a escala de Lá maior Corrida Fazendo a articulação do machixe Então a gente vai subindo De Lá até Lá Volta Depois parte pro segundo grau Si Depois do sustenido Eu vou fazer o desenho melódico aqui Pra vocês entenderem melhor Mas sempre pensando na articulação do machixe Vamos lá Um Dois Um Dois O Dois Então você vê que fica super divertido É um pouco complicado Porque às vezes a gente se perde um pouquinho De colocar esse acento Mas é interessante chegar num ponto Que apareça o ritmo Então às vezes as notas A gente vai escondendo aquelas notas que não são importantes E o ritmo vai ficando cada vez mais claro Pra que a gente vai estudar isso? Na verdade o importante Desse tipo de estudo É que quando você vai tocar a melodia Que é o machixe Em um momento ou outro Se você tem a consciência desse ritmo E sabe como esse ritmo funciona Em um momento ou outro Ele vai ajudar muito A você dar um colorido especial pra música Se a gente pensar por exemplo Eu vou dar como exemplo aqui Pixinguinha tem uma música bem legal Um machixe bem famoso Que é o Cheguei E no Cheguei A primeira frase dela É a estrutura clássica Dessa acentuação que a gente está fazendo Então se eu tocasse a música Cheguei Pra quem conhece Vai entender Eu acho que até mais rápido Mas se eu tocar aqui A música Cheguei de uma forma reta Linear Por exemplo Assim né Que é como a gente encontra Nas partituras Normalmente Ela vai soar desse jeito É estranho Já dá pra notar que Nossa A gente chama Nossa que música Tá duro Desse jeito Tá meio 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 congelado O jeito de tocar Se eu pensar apenas Nessa articulação Que a gente acabou de estudar Olha como ela fica Ok? Então já muda completamente E o que aconteceu A gente aproximou Um pouco mais Do estilo que a gente está tocando Então isso funciona Com vários ritmos É muito importante Ter essa percepção Essa percepção rítmica Na verdade é uma percepção auditiva Que você tem que ficar ali ligado No que está acontecendo O que os outros instrumentos Estão fazendo Naquela música Ok? Então fica aí Esses exercícios Pra vocês praticarem Em cima da escala de La Maior Aproveitando a tonalidade Porque está dentro da tonalidade Da música Flamengo E façam de uma maneira Calma, tranquila Até absorver ao máximo Essa articulação Certo? Essa célula rítmica Maravilha Pessoal Então partindo Pro repertório Né? Nós fizemos na primeira aula A parte A Da música Flamengo Na segunda aula A parte B E hoje iremos fazer A parte C Da música É uma parte que está Em Ré maior pra gente Dó maior pra instrumentos Em Dó Né? Que não tem que transportar Então nós vamos lá Vou fazer ela novamente Bem lentinho Vou contar com a ajuda Aqui do meu maestro Meu metrônomo E aí Eu vou fazê-la retinha Vou tentar Interpretar o mínimo possível Pra ficar bem clara As notas da melodia Tá bom? Então vamos lá Um Dois Um E E aí Amém. Então é isso aí, essas são as notas. Eu vou tocar mais uma vez, agora eu vou colocar um pouquinho mais de interpretação, alguns ornamentos, para a gente ir explorando também um pouquinho desse lado. Lógico que você vai chegar em uma roda, de tanto tocar essa música, você vai ver que isso vai acontecendo naturalmente. Mas eu já vou passar aqui algumas ideias para vocês perceberem como que fica quando eu coloco um pouquinho de ornamentação nessa parte da música. Vou colocar aqui. Um, dois, um. Então aqui eu já enfeitei um pouquinho mais. E notem também a dificuldade de manter o ritmo. Então conforme a gente vai se libertando da música, querendo acrescentar coisas, a gente corre muito esse perigo de sair um pouquinho fora do ritmo. Então é importante fazer esses primeiros estudos com o metrônomo, para ter a garantia de que vocês estão ali. Bom, eu quero interpretar um pouco. Então para ter a garantia que você está interpretando, mas mantendo o ritmo. Porque o pandeirista, ele vai estar lá firme na roda, tocando. Então não adianta você ficar ali viajando e o pandeirista foi embora. Se foi para um lado, você foi para o outro. Então é interessante pôr um pouquinho ali de interpretação, a sua linguagem, o seu estilo. Mas mantendo o tempo com muita consciência. Tá bom? Então essa aí é a parte C da música Flamengo. E aí a gente completa, né? Hoje a gente completou as três partes da música. Então para quem ainda está um pouco perdido, compense aí lá, dá um clique no primeiro vídeo e vim acompanhando parte por parte para entender aí a forma que a gente está estudando essa música. Gente, eu sempre gosto de acrescentar no final das aulas, né? Algumas dicas extras, né? Para poder ajudar um pouquinho mais e passar um pouquinho mais de informação. E eu venho durante todas as aulas, em especial aqui no nível avançado, falando da harmonia, né? Eu passei para vocês os acordes que existem na harmonia da parte A. E aí na segunda aula eu foquei apenas na melodia. E hoje eu vou retomar. Então eu quero passar para vocês alguns acordes que aparecem na parte B e alguns acordes que aparecem na parte C. Lembrando que esse é apenas um estudo para a gente entender as tetrades, as tríades, né? Ou seja, os arpejos desses acordes. Eu quero que essas informações, nós vamos ficar aqui um pouco nesse universo. E nas próximas aulas a gente vai caminhar um pouquinho mais e achar maneiras para aplicar esse conhecimento. Mas agora é uma parte bem inicial, né? Para a gente ter certeza de qual notinha de cada acorde. Para não ter dúvidas na hora que for realmente utilizá-los, tá bom? Aqui no clarinete, obviamente. Então vamos lá. A parte B, como eu já disse, era uma parte em Fá sustenido menor, né? Então ela já começa com o acorde de Fá sustenido menor, que é a nota Fá sustenido, Lá, Dó sustenido. Como na partitura, no nosso material didático que a gente tem em forma de partitura, está apenas o acorde de Fá sustenido, a gente vai trabalhar apenas essas três notas. Só que daquela forma, todas as notas pertencentes ao acorde de Fá sustenido que existe aqui no clarinete. Então, Fá sustenido, beleza. O primeiro Fá sustenido grave, que é a nossa nota mais grave. O Lá aqui, Dó sustenido. E aí a gente vai achar outros fases sustenidos, outros Dós, né? E outros Lás no clarinete. Então vamos lá. Tem isso aqui, basicamente. Mas eu posso... E aí o que eu quero que vocês pratiquem é exatamente isso. Ficar tocando essas notas até compreender bem esses arpejos, a formação desse acorde, tá bom? Então a primeira Fá sustenido, na sequência, no mesmo compasso, tem um acorde de Dó sustenido com sétimo. Então a mesma coisa. Como que ele é formado? Dó sustenido, Mi sustenido, que vai ser... Podemos pensar em Fá, né? Aqui na posição. Dó sustenido, Mi sustenido, Sol sustenido e o Si. Então existe várias notinhas espalhadas pelo clarinete que fazem parte desse acorde. Na sequência teremos novamente um Fá sustenido, que nós já estudamos. Aí tem o Fá sustenido maior. Então em vez do Lá natural, nós vamos colocar o Lá sustenido. E ele é com sétimo, então tem a nota Mi. Certo? E aí o trabalho igual aos outros. Depois tem um Si menor. Nós vamos fazer o Si. Ré natural. Fá sustenido. Na sequência a gente vai ter um Mi maior com sétima. Então Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Ok? Depois na sequência um Lá maior, que a gente já conhece da parte A, né? Da música. Aí na sequência um Sol sustenido maior, que é o Sol sustenido. O Si sustenido, que vira um Dó aqui na posição do clarinete. Ré sustenido. E esse acorde é com sétimo. Então vai ter o Fá sustenido também. É um acorde um pouquinho mais diferente, né? A gente não encontra Sol sustenido toda hora por aí. Daí repete o Dó sustenido. Repete o Fá sustenido menor, que a gente já toca. Dó sustenido novamente e tal. Aí tem um Lá com sétima, que vai aparecer. Que vai ser o acorde de Lá que a gente já conhece. Mais a nota Sol natural. E aí vai ter o acorde de Ré maior. Esse acorde de Lá com sétima preparou o Ré maior. Que é o Ré Fá sustenido Lá. No caso aqui, estamos trabalhando apenas com a imagem que aparece na partitura. Então o Ré seriam essas notinhas. Aí vem o Fá sustenido maior, que a gente já trabalhou. Si menor, que a gente trabalhou. Vem um acorde novo, que é um Si sustenido diminuto. A gente pode pensar como um Dó diminuto. O Si sustenido é aquela enarmonia que a gente costuma falar. Que são nomes diferentes, mas com a mesma sonoridade. Então seria um Dó diminuto. Como é que é esse Dó diminuto? É o Dó, Mi bemol, o Sol, Sol bemol, que seria um Fá sustenido aqui na posição. Então Dó, Mi bemol, Sol bemol. E aí tem o Si dobrado bemol. Então, que vira um Lá. E daí é o diminutão mesmo. É um acorde diminuto, sempre em terças, tudo em terças menores. Aí depois repete, faço o estenido menor, Dó sustenido com o sétimo e faço o estenido menor. Então esses são os acordes da parte B. Lembrando mais uma vez que é para estudar apenas os acordes, tocar esses arpejos e interiorizando essa sonoridade. Bom pessoal, então agora nós vamos aprender os acordes da parte C, que é uma parte em Ré maior. Que está dentro ali do campo tonal e sonoro do Lá maior, que é o tom principal da música. Nós vamos aqui ver os acordes que vão aparecer. Então já começa com Ré maior com sexta, que é o acorde de Ré mais a sexta, que seria a nota Si, para encaixar direitinho com a melodia. A melodia começa... Então o acorde é... Certo? O acorde vai encaixar ali bonitinho. Na sequência a gente tem um Si menor. Que é o Si, Ré, Fá sustenido. Depois um acorde de Mi menor. Que a gente já viu em outras ocasiões, em outras partes. Aí sim um acorde de Lá com sétimo, que a gente também já trabalhou na parte B. Aí o Ré novamente. E aí tem uma escadinha ali, uma convenção que acontece nessa parte, que é uma descida do acorde de Dó sustenido para o acorde de Dó, até chegar no acorde de Si com sétimo. Então tem o Dó sustenido. Dó. E o Si com sétimo. Si maior, né? Com o Ré sustenido. Então, Si, Ré sustenido, Fá sustenido. E o Lá. Tinha esquecido de tocar o Lázinho ali, né? Então tem esse Lá para dar a característica do acorde com sétimo. E aí, na sequência, a gente tem um Mi menor, que a gente já trabalhou. Depois tem um Mi maior com sétimo, que a gente já trabalhou, mas eu vou lembrar aqui, que é o Mi, Sol sustenido, Si e o Ré. Depois um outro Lá com sétimo, que a gente já conhece. Aí tem de novo aquele Ré com sétimo, que a gente já trabalhou. Aí repete tudo, né? Aí tem o Mi menor, tem outro Lá com sétimo, tem o Ré, aí o Si com sétimo. Tudo o acorde que a gente já fez. Mi menor, depois tem o Sol menor, que a gente já fez em outras partes, que é aquele, o Sol com o Si bemol, né? Aí o Ré novamente, o Lá novamente e o Ré novamente. Então eu estou passando para vocês, né? Fica meio espalhado, mas se vocês forem acompanhando aula por aula, vocês vão passando ali pelas ideias harmônicas. E o importante é conhecer um pouquinho desses arpejos mesmo. Tocar exatamente da forma que eu estou tocando. Ficar ali, exclui o acorde, toca ele um pouquinho, toca ele um pouquinho, entende, pega outro, toca um pouquinho. E aí os próximos passos para as próximas aulas vai ser trabalhar esses acordes dentro da música. Aí sim, vem aquelas ideias de interpretar, ou de acompanhar, de fazer um contraponto, ou simplesmente entender melhor o que está acontecendo no caminho harmônico, tá bom? Então fica aí essa dica nova para a aula de hoje. Bom gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou aqui muito feliz em passar esse curso, fazer esse curso online com vocês. É uma experiência nova, mas tem sido muito interessante, muito gostoso. Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, em especial os canais da Escola de Chor de São Paulo. E continue aí, apreciando o nosso curso. Divulguem para quem vocês quiserem, para os amigos, para músicos. É muito importante a gente colocar esse trabalho adiante, fazer isso crescer cada vez mais. Então, um abração para todos e nos vemos nos próximos vídeos.